Opa galera, beleza? Cássio Vitti na área. Bom galera, hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de HQs da Espectro. Vamos ver o que eu tenho aqui na minha coleção dessa publicação tão legal e que marcou época aí nos quadrinhos de terror no Brasil. Lá em 1977, a editora Vecke lançou Histórias Sobrenaturais do Doutor Espectro. Uma publicação muito legal, 196 páginas, olha só que legal. A capa num papel um pouco mais resistente, com laminação, foi um lançamento assim muito bacana. Tá vendo aqui, ó, com expediente, tudo direitinho, apresentando o personagem, o Doutor Espectro, que na verdade era um enlatado aí norte-americano. E eles compilaram aí essas histórias nessa edição aqui maravilhosa. Maravilhosa. E aqui a gente tem desenho de artistas consagradíssimos e tal. E olha só. E o fato é o seguinte. Essa publicação que a princípio seria despretensiosa fez muito sucesso. E aí, o Ota, que era o editor na época, percebendo que não haveriam histórias suficientes do Doutor Espectro para serem publicadas, ele mudou o nome da revista para Histórias Sobrenaturais Espectro. Número 2. E incluiu aí outras histórias de enlatados de terror norte-americano. Olha só, na última capa, uma ilustração. E a revista, ele manteve algumas histórias do personagem e incluiu aí outros personagens e outras histórias. Então aqui, apresentando o Doutor Morte e o Doutor Mistério. Está vendo? Que legal aqui o índice com as histórias, os nomes das histórias nas lápides. Muito legal. Um editorial que passou a ser padrão aí, nas publicações da Espectro. Olha só que legal. Eu gosto bastante dessa coleção aqui, viu? E eles tinham contos no meio da publicação. Está vendo? Aqui eles estão falando da história lá do Jaime Cortez, o retrato do mal. Na verdade, estão falando do Jaime Cortez. Olha só. Que legal. O número 3. Também, olha só. Eram umas capas lindas, pintadas. Era um negócio assim... Acima do padrão normal das publicações na época. O número 4 já mudou o título. Tiraram o Histórias Sobrenaturais e puseram Espectro, a revista do terror. Mantendo aí, ainda as 194 páginas. Olha só que pintura maravilhosa aqui na última capa. Era sim um acabamento primoroso. A publicação não era mensal. Eu acho que era trimestral ou quadrimestral, alguma coisa assim. Temos aqui o número 5, que foi o primeiro especial. Um especial de vampiros. Olha só. Essa edição aqui está praticamente em estado de banca. A não ser pelo amarelado das páginas. Isso não tem como evitar. Olha aqui. Muito bacana. Uma edição inteira dedicada. Aqui, da arte do Nico Rosso. Sumário. Olha aqui. A primeira história é ilustrada pelo mestre Nico Rosso. Número 6. Olha que capa do Ofeliano. Aí, a partir daqui, já começa a ser maior o número de artistas brasileiros participando da publicação. Aqui, a publicação já tinha diminuído o número de páginas para 164, mas ainda assim era... Acho que a edição de terror mais luxuosa e mais legal que circulava no Brasil na época. Aqui, o número 7. Aqui, o número 7. Aqui, o número 7. Mais um especial. Olha só. Olha essa última capa. Que coisa linda. Uma pintura gótica. E a primeira, mestre Shima, né? Olha isso. Sensacional. Infelizmente, algumas edições a gente não consegue manter, né? A espectro número 8. Mais uma capa sensacional. A lombada. A última capa, olha só. Essa aí, essa aqui também está, assim, impecável essa edição. Número 9. Capa do Watson, por tela. Aqui. Uma ilustração também na última capa. Março de 79, olha lá. A número 10. Olha só. Que capa. E essa aqui, ó. Está com um defeitinho aqui. Faltando um pedacinho ali. E aqui, uma propaganda de uma das histórias contidas na edição. Número 11. Também uma capa do Opheliano, assim, simplesmente fenomenal. Bombada. Ilustração aqui na última capa. Número 12. Olha. Bem legal, né? Bem legal, né? Aí eu não tenho números 13, 14, 15 e 16. A próxima que eu tenho é a número 17. Uma capa do Eu Humano. Olha só. Boiuna. O Guardião das Esmeraldas. Aí, a última página já não tem nenhuma ilustração. Já é uma propaganda de uma outra publicação da revista. O número 18. Aqui, uma capa do Carlos Chagas. Eu adoro os desenhos dele. Ele fazia bastante capas para a revista Média também. E na última capa, anunciando aqui, qual seria o próximo número. Olha isso aqui, hein? Sensacional. E esse próximo número, que é o 19, eu tenho aqui na minha coleção. E olha, essa aqui, para mim, é uma das capas mais legais de toda a coleção da Espectro. Capa do Ofeliano, de 1980. Olha só. A minha edição está bem... Ruinzinha. Eu botei aqui toda uma capa nela para tentar conservar um pouco mais, depois de já ter detonado ela. Foi lançada em dezembro de 1980. Depois, eu não tenho números 20, 21, 22, 23, nem 24. Eu tenho apenas a número 25. Que aí, a capa já não era mais aquele papel mais cartonado. A revista já começava a dar sinais de que estava perdendo as forças aí de publicação. Mas ainda é uma edição muito legal. Olha só que capa do Eumano. Mas ainda assim era... Acho que a edição... A publicação de terror mais importante na época, né? Essa aqui, vamos ver aqui. Foi lançada em dezembro de 1981. Número 26, é a última que eu tenho da minha coleção. E a penúltima a ser publicada, capa do mestre Shimamoto. O ditador Frankenstein, a sua primeira publicação no Brasil. Aqui, tive que botar uma fita. Infelizmente aí, essa aqui, na minha coleção, é o último número. E ainda seria lançado o número 27 com uma capa horrível. Eu nunca li a edição 27. Preciso ver se eu encontro em algum lugar aí. Então, foi isso. Essa foi a minha coleção da Espectro. Eu queria pedir para vocês aí, aquele voto de confiança. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Toca no sininho. Deixa um like aí para o titio. E é isso. Essa, então, é a minha coleção dos gibis Espectro da Editora VEC. Nos vemos no próximo vídeo. E agora, eu vou deixar aí dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assiste um desses vídeos. Deixa um like lá também. Sem mais delongas. Fui.